E olha, a organização social que administra a Santa Casa de Birigui venceu o processo para administrar o pronto-socorro municipal de Aracatuba. Quem está lá em frente ao PS é o Vitor Moretti, que ao vivo conversa com a gente. Moretti, bom dia para você. Quais são os próximos passos a partir de agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Agora, as três entidades que participaram do processo de licitação têm um prazo de até cinco dias para entrar com recurso. Caso não haja nenhum impedimento, o contrato final deve ser assinado em até 30 dias. A atual gestão aqui do pronto-socorro é feita atualmente pela OS da Santa Casa de Andradina, mas o contrato vai terminar no sábado agora e a Prefeitura já afirmou que vai prorrogá-lo enquanto a contratada, a nova contratada, não assume os serviços. E por falar em serviços, caso a Santa Casa de Birigui realmente vença todo esse processo, assine o contrato final, ela vai cuidar dos serviços do setor de urgência e emergência aqui do pronto-socorro, além da central de regulação médica e transporte de urgência e emergência. Sem falar, né, Casa Grande, da atuação da nova gestão na transferência do pronto-socorro aqui do bairro Santana para um novo prédio localizado na área central da cidade. Eu volto com você. É aquele prédio que nós já falamos, inclusive, aqui no SBT interior, que fica próximo ali, a Avenida dos Araçás, né, um local que a Prefeitura alega que vai ser mais próximo ao centro, mais próximo, inclusive, né, Vitor, ao terminal de ônibus, o que então facilitaria. Já deu muita movimentação sobre isso, muito burburinho e agora, então, essa nova OES, a Irmandade, então, vai conseguir fazer essa transferência, participar da transferência de prédio. Obrigado, Vitor, pelas suas informações ao vivo com a gente aqui no nosso SBT interior.